E aí meus queridos, olha o Chevrolet Kinox aqui, que acabamos de instalar um módulo bem legal, um módulo de conforto, né? Olha o carro tá bem invocado, né? Tá com kit black, rodas black, alongarina black, vários detalhes aí, ficou bem invocado o carro, né? Só que o carro ele tem uma função original de fábrica, né? Que quando você aciona o alarme, né? Acionei aqui, ele faz somente a subida dos vidros. Agora eu adicionei um módulo de conforto que ele acionou mais duas funções, que aperta duas vezes, ele faz o rebatimento do retrovisor. Essa função o carro não vem de fábrica e para fazer essa ativação, esse conforto, nós adicionamos um módulo que agora, quando eu dou dois toques rápidos na trava de fechamento, ele faz o rebatimento dos dois retrovisores. Olha lá, esse é um módulo de conforto. E também a segunda função que esse módulo ativa, deixa eu abrir o carro aqui, desativei, ele abre automaticamente. Ele faz a função tilt-down. O que é a função tilt-down? Deixa eu ligar o carro. Ligando o carro aqui. Então, repara o espelho retrovisor lá do lado direito. Agora, quando eu engato a ré, ele dá uma leve inclinada. Show de bola. Alguns carros já vêm com essa função de fábrica, né? Eu sei que muitos carros carros da Volkswagen, diversos carros, ele faz essa função já de fábrica ou é passivo de ativação via software, né? Ativação pelo VCDS. Mas alguns carros não vêm essa função. E aí, adicionando o módulo de conforto, ele ativa essa função. Agora, quando eu desengato a ré, ele volta à posição original. Para que serve essa função? Ela serve no auxílio da manobra. Quando você engata a ré, às vezes você não está vendo um postezinho que está ali, não está vendo a guia, não está vendo, às vezes, algum obstáculo que está bem ali, na parte ali, que quando o retrovisor está mais baixinho, ele vai mostrar. Entendeu? Então, para você não ter que ficar pescoçando, ou ir ajustar o retrovisor, mudar ali a função do retrovisor, esse módulo ativa essa função aí bem legal. E quando eu desativa, ele volta à posição que eu já havia ajustado de fábrica. Show de bola, né, galera? Então, para isso que serve o módulo de conforto, né? Um produto aí para facilitar o uso do dia a dia. Beleza, galera? E para o Equinox, o que nós mais temos? Nós temos película filme, aquele deu uma lacrada, colocou a película IR Block, que é aquela película que tem esse efeito mais escuro por fora, está vendo? Não consegue ver nada por dentro, ou por fora, e por dentro a visão é bem clara. Olha que legal, por dentro você tem uma visão normal. Entendeu? Essa película aqui está sendo bastante procurada, além de ter esse efeito de segurança mais escuro por fora e mais claro por dentro, ele também faz a retenção do calor, retém até 80%. Muito legal. Para o Equinox, eu também tenho o antifurto das rodas, tenho os estrelos laterais, frisos laterais, casa de chuva, rack de teto, baú de teto, bagageiro, engate reboque, já coloquei bastante nesse carro aqui, uns engates bem parrudos, bem reforçados, eu tenho para esse carro também, tapete porta-mala, tapete interno, tenho também módulo de potência para deixar esse carro mais espertinho, apesar de ser um baita motorzão. E também tenho aqui a película da tela, está vendo? Olha que a tela fica cheia de marquinhas conforme o tempo de uso, olha como a tela fica feia. Nós temos uma película PPF para fazer aqui a proteção dessa tela e ficar bem bonita. Também tem o PPF para colocar nas quinas, na soleira, enfim, dá para fazer muitos acessórios nessa caramba que é muito show de bola. Se quiserem conhecer esse e muitos outros acessórios, vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram, nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time. Galera, agradeço muito por assistir o nosso vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima! Valeu!